Lembra que na semana passada, a série Caminhos do Evangelho, nós conhecemos uma família que caminha por dentro da mata para ir à igreja. Você lembra disso, né, Leite? Lembro, impressionante. E nós chegamos agora ao terceiro episódio dessa série. E hoje nós vamos conhecer um evangelista voluntário que ensina comunidades indígenas a viverem melhor. Ele usa a Bíblia como um guia de estudos. Não importa a tribo nem a cor, muito menos a distância. O Evangelho tem chegado a lugares impossíveis aos olhos humanos. Graças a um missionário voluntário em Rondônia, tribos indígenas estão vivendo com mais saúde e mais harmonia entre as famílias. Hoje, nossa equipe levará você para conhecer os índios churuís na série Caminhos do Evangelho. A região noroeste do Brasil é conhecida por grandes concentrações de evangelismo e também por ser uma igreja viva e animada. As grandes cidades, incluindo as capitais, possuem igrejas em todos os bairros. Aqui em Jiparaná, a média de adventistas é de 1 para cada 27 não-adventistas. E mesmo com menos de 120 mil habitantes, a cidade possui 42 templos, pelo menos um em cada bairro. E agora os missionários, membros e voluntários querem também uma igreja em cada comunidade e em tribos indígenas da região. O Cícero, ou Bacana, como é conhecido nas aldeias, vive a vida numa casa simples na zona rural, junto com a família. E desde que o Evangelho chegou na vida dele, ele decidiu também compartilhar a felicidade com outras pessoas da zona rural. Eu acredito que o Evangelho é uma das melhores coisas na vida de uma pessoa. E quando o Evangelho chegou na minha vida, ele encheu a minha vida de felicidade e alegria. E como para mim era uma transformação de vida, o meu sonho também era transformar a vida de outras pessoas. Depois que o Bacana levou o Evangelho para a tribo Churuí, algumas coisas mudaram na vida dos moradores da aldeia. Depois que a gente entramos para a igreja adventista, é assim, tudo mudou na nossa vida. A nossa harmonia, saúde, a alimentação. Além do trabalho evangelístico do Bacana, ele também se preocupa na manutenção dos membros, para que todos continuem firmes no Evangelho. Esse é o nosso grande desafio também, de não somente trazer as pessoas, mas conservá-las no redio do bom pastor. Graças à esperança que o Bacana mantém viva na aldeia, a Rodem ainda tem o sonho de reencontrar o pai. Tem vezes eu tenho desanimado e eu lembrar meu pai. O meu sonho é abraçar meu pai. O apresentador da TV Novo Tempo, o pastor Luiz Gonçalves, conheceu os índios Churuíes. E para ele, se as tribos e as nações estão recebendo o Evangelho, é porque tudo isso tem uma finalidade. A pregação do Evangelho me diz uma coisa, Jesus está voltando e que assim seja na vida não somente das tribos, mas de todas as nações e de todas as pessoas. E Jesus disse, quando o Evangelho for pregado em todo o mundo, então virá o fim e Jesus virá para nos buscar.